Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera eu retorno aqui com o segundo vídeo bem rápido Porque tem duas novidades incríveis que acabaram de chegar na gringa e posso ser que estejam chegando aqui pro nosso servidor também A primeira delas é a panela galera, aquela panela de ouro que eu falei com vocês que ia estar retornando Finalmente chegou no servidor gringo na loja por 300 diamantes Vai estar aparecendo a imagem pra vocês aí certinho do banner quando você entra no jogo e também nela na loja E ela tá custando aí 300 diamantes, ela possa ser que venha aqui pro servidor brasileiro Eu creio que essa skin vai voltar sim Na verdade essa skin, se eu não me engano, ela nunca chegou aqui no nosso servidor Comenta aí se ela chegou ou não, eu sempre confundo Mas ela vai estar retornando, muito provavelmente ela chegue na loja Mas possa ser que ela venha aí de alguma outra forma pro nosso servidor Posso ser que ela venha aí talvez de um evento, de um login, alguma coisa Mas a princípio ela deve chegar na loja por 300 diamantes Que é uma skin de panela bem bonita, uma das skins mais bonitas aí Que só dá pra ver no Lulubox, já tava no arquivo do jogo há muito tempo e finalmente chegou E outra novidade muito interessante, muito empolgante Que chegou lá, que essa é referente lá ao aniversário do Free Fire Esse evento que a gente teve agora de dois anos Que ainda tá tendo lá e nesse evento aparece várias skins antigas Como o próprio Dino Verde, o Dino Unicórnio E também a Elfa, aquela Elfa lá do Halloween Muitas skins antigas e nela aparece as skins e também a logo aí do Free Fire em dois anos Tudo indicando que vai ser um evento que vai retornar essas skins A gente ainda não tem muitos detalhes, mas eu venho trazer essa novidade pra vocês Pra vocês ficarem aí atualizados Muito provavelmente essas skins vão voltar aí de alguma maneira E isso vai ser bem interessante Então já compartilha esse vídeo pra todo mundo Que essas novidades são em primeira mão e vão estar voltando logo logo pro jogo Isso é bem interessante, preparem aí que isso vai estar chegando E tem muita coisa pra vir, então se você for novo se inscreve aí no canal Que sempre tem novidade em primeira mão Me segue no Instagram e compartilha pra geral Comenta aí o que você achou, sua opinião Amanhã reinicia a temporada e vai ser muita coisa nova Vai ser bem show Mas esse é o que eu queria falar com vocês É nóis Valeu Valeu Tchau 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 Tchau